Ando por aí querendo te encontrar Em cada esquina paro, em cada olhar Deixo a tristeza e trago a esperança em seu lugar Que o nosso amor pra sempre viva Minha dádiva Quero poder jurar que essa paixão jamais será Palavras apenas Palavras pequenas Palavras Ando por aí querendo te encontrar Em cada esquina paro, em cada olhar Deixo a tristeza e trago a esperança em seu lugar Que o nosso amor pra sempre viva Minha dádiva Quero poder jurar que essa paixão jamais será Palavras apenas Palavras pequenas Palavras Palavras, momento Palavras, 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 ao vento Ando por aí querendo te encontrar Em cada esquina, paro em cada olhar Deixo a tristeza e trago a esperança em seu lugar Que o nosso amor pra sempre viva, minha dádiva Quero poder jurar que essa paixão jamais será Palavras apenas, palavras pequenas Palavras, momento Palavras, palavras, palavras Palavras, palavras, palavras ao vento Palavras apenas, apenas Palavras pequenas Palavras Palavras Quem sabe eu ainda sou uma garotinha Esperando o ônibus da escola Sozinha Cansada com minhas meias, três quartos Rezando baixo pelos cantos Por ser uma menina má Quem sabe o príncipe virou um chato Que vive tanto no meu saco Quem sabe a vida é não sonhar Eu só peço a Deus Um pouco de malandragem Pois sou criança Pois sou criança E não conheço a verdade Eu sou poeta e não aprendi a amar Eu sou poeta e não aprendi a amar Bober é não viver a realidade E eu ainda tenho uma tarde inteira Eu ando nas ruas Eu ando nas ruas Eu troco o cheque Mudo uma planta de lugar Mudo uma planta de lugar Dirijo meu carro Tomo meu pileque E ainda tenho tempo pra cantar Eu só peço a Deus Um pouco de malandragem Pois sou criança E não conheço a verdade Eu sou poeta e não aprendi a amar Eu sou poeta e não aprendi a amar Eu ando nas ruas Eu troco o cheque Mudo uma planta de lugar Dirijo meu carro Eu tomo meu pileque E ainda tenho tempo pra cantar Eu só peço a Deus Um pouco de malandragem Pois sou criança E não conheço a verdade Eu sou poeta e não aprendi a amar Eu sou poeta e não aprendi a amar Quem sabe eu ainda sou uma garotinha Quando o segundo sol chegar Para realinhar as órbitas dos planetas Derrubando com a sombra exemplar Derrubando com a sombra exemplar O que os astrônomos diriam se tratar De um outro cometa Quando o segundo sol chegar Para realinhar as órbitas dos planetas Derrubando com a sombra exemplar Derrubando com a sombra exemplar O que os astrônomos diriam se tratar De um outro cometa Não digo que não me surpreendi Não digo que não me surpreendi Antes que eu visse você disse Eu não pude acreditar Mas você pode ter certeza De que seu telefone irá voltar Em sua nova casa que abriga agora Brilha incluída nessa minha conversão Eu só queria te contar Que eu fui lá fora e vi dois sóis num dia E a vida aqui ardia sem explicação Quando o segundo sol chegar Para realinhar as órbitas dos planetas Derrubando com a sombra exemplar O que os astrônomos diriam se tratar De um outro cometa Não digo que não me surpreendi Antes que eu visse você disse Eu não pude acreditar Mas você pode ter certeza De que seu telefone irá voltar Em sua nova casa que abriga agora Brilha incluída nessa minha conversão Eu só queria te contar Que eu fui lá fora e vi dois sóis num dia E a vida aqui ardia sem explicação E seu telefone irá tocar Em sua nova casa que abriga agora Brilha incluída nessa minha conversão Eu só queria te contar Eu só queria te contar Que eu fui lá fora e vi dois sóis num dia E a vida aqui ardia sem explicação E a vida aqui ardia sem explicação Não, não tem, não tem Não, não tem, não tem Eu sou um super amigo Há uns anos atrás, uns três anos atrás E eu tenho muito orgulho Assim, ele gravou no disco dele E eu vou tocar aqui agora pra vocês Ao estar, é porque eu gosto de usar aquele tênis baiaba Ao estar azul marinho Que é o meu preferido Estranho seria se eu não me apaixonasse por você O sal viria doce para os novos lábios Colombo procurou as índias Mas a terra visto em você O som que eu ouço são as gírias do seu vocabulário Estranho é gostar tanto do seu ao estar azul Estranho é pensar que o bairro das laranjeiras Satisfeito sorri Quando chego ali E entro no elevador Aperto o doze que é o seu andar Não vejo a hora de te encontrar E continuar aquela conversa Que não terminamos ontem Ficou pra hoje Estranho, mas já me sinto com o meu velho amigo seu Seu ar estar azul combina com o meu frio De cano alto Se o homem já pisou na lua como ainda não tem o seu endereço O tom que eu canto as minhas músicas Eu vejo a hora de te encontrar E continuar aquela conversa Mas ontem ficou pra hoje 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 Obrigado. Quando tá escuro e ninguém te ouve Quando chega a noite e você pode chorar Há uma luz no túnel dos desesperados Há um cais de fogo pra quem precisa chegar Eu tô na lanterna dos afogados Eu tô te esperando, ver se não vai demorar Uma noite longa pra uma vida curta Mas já não me importa, basta poder te ajudar E são tantas marcas que já fazem parte Do que eu sou agora, mas ainda sei me virar Eu tô na lanterna dos afogados Eu tô te esperando, ver se não vai demorar Eu tô na lanterna dos afogados Tô te esperando, ver se não vai demorar Uma noite longa pra uma vida curta Mas já não me importa, basta poder te ajudar E são tantas marcas que já fazem parte Do que eu sou agora, mas ainda sei me virar Eu tô na lanterna dos afogados Eu tô na lanterna dos afogados Eu tô te esperando, ver se não vai demorar Eu tô na lanterna dos afogados Tô te esperando, ver se não vai demorar Eu tô te esperando, ver se não vai demorar Eu tô na lanterna dos afogados É uma índia com colar A tarde linda que não vai demorar A tarde linda que não quer se pôr Dançam as ilhas sobre o mar Sua cartilha tem o ar De que cor? O que está acontecendo? O mundo está ao contrário E ninguém reparou O que está acontecendo? Eu estava em paz Quando você chegou E são das cílios em pleno ar Atrás de filho vem o pai e o avô Como um gatilho sem disparar Você invade mais um lugar Onde eu não vou O que você está fazendo? Milhões de vasos sem nenhuma flor O que você está fazendo? Um relicário imenso desse amor Barrinha lua por que longe vai Sobe o dia tão vertical O horizonte anuncia com seu vitral Que eu trocaria a eternidade Por essa noite O que está amanhecendo? Peço o contrário Ver o sol Se for O que está amanhecendo? Se não vou beijar seus lábios Quando você se for Quem nesse mundo faz o que é adorar? Por a semente dura O futuro amor Eu sou a chuva pra você secar Pelo sonido das suas águas Você me falou O que você está dizendo? Milhões de frases sem nenhuma cor Oh, 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 oh O que você está dizendo? Um relicário imenso desse amor O que você está dizendo? O que você está fazendo? Por que você está fazendo assim? Está fazendo assim Oh, oh, oh Amor Aplausos O avião no ar Dia pra esses olhos sem te ver É como o chão do mar Liga o rádio, a pilha, a TV Só pra você escutar A nova música que eu fiz agora Lá fora, a rua vazia, chora Os meus olhos vidram ao te ver São dois fãs com par Os meus olhos vidram pra poder Melhor te enxergar Luz dos olhos para adoitecer É só você se afastar Pinta os lábios para escrever A tua boca é minha Que a nossa música eu fiz agora Lá fora, a lua erradia a glória E eu te chamo Eu te peço, vem Diga que você me quer Porque eu te quero também Faço as pazes lembrando Passo as tardes tentando Lhe telefonar Cartazes te procurando A aeronave segue posando Sem você desembarcar Pra eu te dar a mão nessa hora Levar as malas pro Fusca lá fora Eu vou Guiando Eu te espero, vem Siga onde vão meus pés Porque eu te sigo, vem Eu te amo Eu te peço, vem Diga que você me quer Porque eu te quero, vem Porque eu te quero também Mudaram as estações Nada mudou Mas eu sei que alguma coisa aconteceu Tá tudo assim, tão diferente Se lembra quando a gente Chegou um dia a acreditar Que tudo era pra sempre Sem saber Que o pra sempre, sempre acaba Mas nada vai conseguir mudar O que ficou Quando penso em alguém Só penso em você E aí então estamos bem Mesmo com tantos motivos Pra deixar tudo como está Nem desistir Nem desistir Nem desistir Agora tanto faz Mas estamos indo Estamos indo De volta De volta Pra casa E aí E aí E aí E aí E aí E aí Mudaram as estações, nada mudou Mas eu sei que alguma coisa aconteceu Tá tudo assim, tão diferente Se lembra quando a gente Chegou um dia a acreditar Que tudo era pra sempre Sem saber Que o pra sempre, sempre acaba Mas nada vai conseguir mudar O que ficou Quando penso em alguém Só penso em você E aí então estamos bem Mesmo com tantos motivos Pra deixar tudo como está Nem desistir, nem tentar Agora tanto faz Estamos indo de volta E volta pra casa Mesmo com tantos motivos Pra deixar tudo como está Nem desistir, nem tentar Agora tanto faz Estamos indo de volta Volta pra casa Tchau Tchau Tchau